Nunca um artista marabaense foi tão irreverente e excêntrico quanto ele. Neguinho da Inês cantava, dançava e fazia suas próprias composições. O artista batalhador conseguiu do seu jeito levar o nome de Marabá para todo o Brasil, com seus bregas. Os três discos gravados foi o Cão Chupando Manga, o que alavancou a carreira de Raimundo Cabral, o Neguinho da Inês. Há quase dois anos, Neguinho vinha sofrendo problemas de saúde por conta de uma doença rara tropical, denominada cromomicose. Uma micose que atinge a pele e a gordura embaixo da pele, causada por um fungo do solo ou de vegetação. Neguinho teve a perna atingida. Para tentar recuperar a saúde, chegou a pedir colaboração da sociedade para fazer o tratamento. Procurando aí, né, vencer mais uma batalha na vida. E aí nós estamos, né, partindo, né, vamos fazer uma imigração. Onde a gente vai, o nosso paradeiro é quando nós acharmos realmente um hospital especializado em doenças tropicais. Mas apesar dos esforços, a doença se alastrou. Era tarde para Neguinho. Bastante debilitado, ele chegou a ser internado no Hospital Municipal na última quarta-feira, mas faleceu no sábado pela manhã. Raimundo Cabral tinha 50 anos, três filhos menores de 18 anos e era casado com Dona Maria. Para a viúva que acompanhou o sofrimento do esposo, a morte, neste caso, aliviou o sofrimento. Ele está descansado, né, porque ele sofreu muito. Sonha a pessoa passar dia e noite gemendo com a perna da situação que estava, essa perna aí dele. Eu senti muita falta, né, porque com o braço forte da gente, os filhos aí ficaram tudo nas minhas costas. Agora eu tenho que trabalhar, né, para terminar de criar os filhos. Porque tem que estudar e a gente tem que ir. Porque o sonho dele era de botar um comércio, né, por menino, por esse mais velho. Esse que está agora aqui, da bonitinha na cabeça. Pensava no futuro dos filhos. Era, ele tinha vontade. Se ele tivesse saúde, ele ia botar um comércio para deixar para os filhos, né, porque era a única coisa que ele podia deixar um comércio para os filhos se manter, né. Ele foi nivelado no Salão Paroquial de São Félix do Valuais e sepultado às nove da manhã deste domingo no Cemitério da Saudade. Para os amigos, fica a saudade. Muita lembrança, muita recordação das músicas dele. Foi uma pessoa sempre maravilhosa, uma pessoa muito bondosa com a gente. Sempre está com a nossa família, sempre ajudou o Neguinho.